Olá pessoal, hoje eu vou voltar ao assunto tormentoso de nome Sérgio Moro, sobre o qual eu já havia falado nesses dias por conta do crime que Sérgio Moro cometeu contra o blogueiro Eduardo Guimarães ao proceder a uma condução coercitiva abertamente ilegal, já que Guimarães sequer havia sido intimado de que deveria comparecer para prestar algum tipo de depoimento. Em resumo, o que eu tenho dito em relação ao Sérgio Moro é que ele usa a Polícia Federal como polícia política, como polícia de jagunçagem, com milícia, que o que a Polícia Federal fez e já fez outras vezes, amando de Sérgio Moro, é sequestrar cidadãos em prol da investigação que Sérgio Moro conduz. Veja só, estou falando em investigação, juiz conduzindo a investigação. Muito bem, o que que Sérgio Moro disse naquela ocasião? Que Eduardo Guimarães não é jornalista e que por isso ele pode ser obrigado sim a revelar fontes de informação que poderia, segundo Moro, suscitar, provar que houve tentativa de obstrução. lá da justiça. Muito bem. Guimarães foi sequestrado de casa às seis horas da manhã e levado pela meganha da Polícia Federal, levaram à superintendência e, enfim, a partir daí houve uma grita geral. Não só juristas, mas jornalistas dos mais diversos matizes, dos mais diversos matizes, tirando uma que não é sequer jornalista, Eliane Quintanide, né? Essa é fora de propósito. Essa deixou, se é que alguma vez já foi jornalista, deixou de sê-lo para ser censora. Essa não conta. Mas entidades jornalísticas, enfim, dentre elas há Abraje, se manifestando contrariamente à decisão de Sérgio Moro. E por que eu estou citando Abraje? Porque Abraje, o presidente da Abraje é funcionário, é funcionário da Rede Globo. E, a partir daí, Sérgio Moro refaz a decisão. O que fala Sérgio Moro na nova decisão? Reconhece que Eduardo Guimarães exerce atividades jornalísticas, diz que aquilo que foi apreendido de Guimarães, o que que apreenderam de Guimarães? Celular, com todas as informações, laptop, etc. Todos os instrumentos de trabalho de Guimarães foram apreendidos pela Polícia Federal Amando de Moro. Que todos os dados recolhidos que apontavam para a fonte, a tal fonte, deveriam ser descartados, não poderiam servir de prova, porque Moro reconhecia que ele era jornalista. Agora, Moro reconheceu que ele era jornalista por quê? Bom, eu disse no vídeo passado, se vocês quiserem dar uma passadinha por lá, que Moro é o ignorante jurídico. Muitas vezes a gente não sabe se ele age por força da ignorância ou se por força de má-fé. Eu disse, para simplificar as coisas, que ele age movido pelas duas condições, de ignorante jurídico e de má-fé. Agora, como é que o Moro chegou à conclusão que Eduardo Guimarães era jornalista? Foi ver decisões do Supremo Tribunal Federal? Não. Foi consultar a Constituição? Não. Foi consultar a lei? Não. Com base na palavra de respeitáveis jornalistas. Dentre estes, quem é que ele cita e destaca? A Abraz. Repito, a Abraz é presidida por alguém, por um repórter, jornalista, funcionário da Rede Globo. Não estou colocando aqui em dúvida a isenção da Abraz nem do jornalista, não. Estou colocando em dúvida a isenção do Sérgio Moro. Em dúvida não, eu tenho certeza que não tem nenhuma. Isso mostra outra faceta de Sérgio Moro, que todos nós sabemos. Pau mandado da Rede Globo. Pau mandado da Rede Globo. A Rede Globo vira fonte de direito para Sérgio Moro. Se a Rede Globo vai em uma direção, Sérgio Moro vai atrás. Porque os próprios meios de imprensa tradicionais passaram a criticar num determinado momento, resolveram blindar o Moro como sempre. Mas depois viram que até entidades internacionais de jornalismo estavam manifestando a indignação com o abuso de autoridade de Moro, resolveram recuar. E com eles Moro recuou. Sobretudo com a Globo. Então, e mais? Mas Moro não satisfeito. É bom que vocês saibam o seguinte. Moro e a Meganha, os milicianos, os jagunços da Polícia Federal, já sabiam quem era a fonte. Já sabiam de tudo. Já haviam quebrado o sigilo telefônico de Eduardo Guimarães. Então, Moro, que busca de qualquer maneira provas para condenar Lula, esse é o desespero dele e lá dos seus amiguinhos, lá da Operação Lava Jato, procurar provas contra Lula. E achavam que podiam pegar essa prova finalmente com o Eduardo Guimarães. Ora, o sigilo dele já havia sido quebrado. Então, Moro, além do mais é covarde. A lei de pau-mandado, além de fora da lei, é covarde. Porque o que ele disse na decisão dele? Eduardo Guimarães, na verdade, mostra que não é tão jornalista assim. Porque já chegou lá na Polícia Federal e sem coação, já foi informando a fonte. Isso está dito na decisão dele. Está bem aqui, ó. Está dito aqui na decisão dele. Primeiro, não é papel de juiz fazer considerações de natureza moral sobre réus, sobre investigados, seja lá contra quem for. Juiz julga o processo. Juiz aplica o direito ao fato. É isso a que o juiz deve se limitar. Coisa que Moro jamais se limita. Até porque ele não é juiz. Ele é justiceiro. Se Eduardo Guimarães não é jornalista e Moro tem o direito de dizer isso, eu tenho o direito de dizer que Moro não é juiz. É justiceiro. É justiceiro. Que age fora da lei. Age fora da Constituição. E mais, isso me lembrou, sabe o quê, pessoal? Vocês, alguns, talvez não saibam aí, Paulo Malhães. Vocês sabem quem foi Paulo Malhães? Eu me lembrei aqui do tempo que eu era presidente da Comissão da Verdade e fomos entrevistar Paulo Malhães para o trabalho da Comissão da Verdade. Paulo Malhães era um assassino, torturador. Foi o homem que organizou a Casa da Morte em Petrópolis, da qual ninguém saiu vivo, apenas tão somente Inês Etienne Romeu. E o que disse Paulo Malhães, dentre tantas barbaridades que ele nos disse naquele dia, três, quatro anos atrás, foram horas de gravação em dois ou três dias, Paulo Malhães disse o seguinte, ah, os presos, a gente prendia, eles já entravam lá na sala, já se borrando tudo e já abrindo tudo, até o periquito e o papagaio, para tentar desqualificar a memória daqueles que depois ele torturou, matou e fez desaparecer o corpo. Moro age sob o mesmo fundamento, ou seja, vale-se da sua autoridade. Só que a autoridade de Paulo Malhães era ilegítima. Paulo Malhães agia nos subterrâneos, a partir de instrumentos fora da organização política e administrativa do Estado, o DOICOD, a Casa da Morte, eram órgãos clandestinos, eram órgãos que não apareciam. Sérgio Moro se vale da autoridade que lhe foi conferida pelo Estado Democrático e Direito para perseguir as pessoas, para desqualificar as pessoas como ele fez ou tentou fazer com Eduardo Guimarães. Então, além de tudo, além de covarde, Sérgio Moro guarda traços de comportamento de um sociopata, como um torturador, como um brilhante Ustra, como Paulo Malhães. Isto tem que ser dito e reverberado para o mundo. Sérgio Moro disse mais uma vez agora que errou. Lembra que ele disse que, em relação ao grampo do Lula, que ele vazou aquelas conversas, eu reputo a morte de Dona Marisa, eu reputo a morte de Dona Marisa, eu vou sempre acreditar que, indiretamente, Sérgio Moro tem a ver com a morte dela. O que Sérgio Moro fez ao dar explicações ao Supremo? Aqui, de fato, ele não devia ter feito aquilo e pediu desculpas. Pessoal, olha só, se algum de nós, andando na rua, nós esbarrarmos em alguém, involuntariamente, nós que somos pessoas bem educadas, nós vamos pedir desculpas daquela pessoa. Não é isso? Agora, só se o esbarrão que nós dermos nessa pessoa, levar a queda dessa pessoa, ela bate com a cabeça, ela morre, ou ela se machuca seriamente, o nosso pedir de desculpas é insuficiente. O nosso pedir de desculpas é insuficiente, porque é muito mais grave do que um mero esbarrão. O esbarrão trouxe consequências. Qual foi? Um juiz que erra, um juiz que erra na sua decisão por ignorância ou por má fé, pouco que se dane o pedido de desculpas dele. Ele praticou uma ilegalidade. Eduardo Guimarães, pessoal, mora juntamente com a mulher e com uma filha de 18 anos, tem paralisia cerebral. Então, é um homem que já tem uma fragilidade psicológica por força, das desditas da vida. A polícia federal chegou arrepiando na casa dele, aos berros, sequestrando a mulher em roupas íntimas, pediu para ele se trocar, a polícia não deixou. Ele foi levado lá para a superintendência e foi interrogado com técnicas do FBI que usam para terroristas, um homem simples, um homem já psicologicamente abalado. A filha não fala. A filha só emitia ruídos e chorava, vendo a sua casa invadida por milicianos da Polícia Federal. E é isso que o Sérgio Moro simplesmente, não, agora cheguei à conclusão que de fato ele é jornalista e vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Como a questão do Grampo ficou por isso mesmo? Ele pede desculpas e, infelizmente, o falecido ministro Euriza Abacho não mandou abrir um processo disciplinar contra ele? Isso tem que ter um fim. Sérgio Moro não está acima da lei. Sérgio Moro é um mero juiz. Ele tem que aplicar a lei ao processo que ele julga. Ele não pode ser um juiz fora da lei. Sérgio Moro age, na verdade, com os fundamentos com que agiam os torturadores do doicote. Não deve satisfações a ninguém, faz o que bem entende e é aplaudido por determinados segmentos sociais e blindado por grandes redes de jornais e de televisão. Até quando isto vai perdurar? Até quando isto vai permanecer? E a arbitrariedade só não foi maior porque quando Eduardo Guimarães já ia assinar um termo com informações e declarações que ele sequer havia dado lá no seu interrogatório é que chegou o advogado já no final e impediu que ele assinasse e mandou retificar o seu depoimento. Pessoal, isso lembra o quê? Lembra dops de Sérgio Fleury, lembra doicote de Brilhante Ustra, lembra os tempos sombrios da ditadura. Isto tem que ser denunciado. Então, você, essa história, Sérgio Moro, na verdade, e junto lá com seus rapazes lá da Lava Jato e a meganha da Polícia Federal, eles estão mostrando que o combate à corrupção aqui fica de nulidade no processo. Isso mais à frente, sobretudo quando o foco cair sobre os amigos dele, né, Aécio Neves, Tucanos, PMDB, etc, etc, isso mais à frente vai acabar sendo anulado. E mais uma vez, Sérgio Moro, assim como no caso do Bando do Estado, vai ter contribuído, é para o contrário, vai ter contribuído para ter fortalecido a corrupção, a prática de corrupção e vai ter contribuído para deixar como terra arrasada o direito brasileiro. Sérgio Moro é um agente do Estado de exceção. Eu espero, eu não sou advogado de Eduardo Guimarães, mas espero que a defesa de Eduardo Guimarães tome enérgicas providências dentro da lei da Constituição contra mais esse ato de arbitrariedade de Sérgio Moro, que usa o processo para perseguir, usa o processo para liquidar com as pessoas. Não se iluda, não ache que isto seja um instrumento robusto de combate à corrupção ou a qualquer outro tipo de ilícito. Isso é apenas um ato fora da lei, como tantos outros que Sérgio Moro tem praticado ao longo dessa chamada Operação Lava Jato. Pense nisso.